Aceira do M4 Digações 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 Sexta Digações Digações Fala ai galera Beleza então aqui é o Ligator 25 Mais um vídeo Descaleiros que vão estar voltando aqui com a série de Protodown Eu já ponho aqui no M4, é um negócio que eu não sei porque, mas o Buddy que a gente viu aqui no episódio, ele não viu junto, acho que provavelmente ele deve ter morrido, mas vamo lá. É, no caso aqui tem uma puta vontade porque a gente explora com dois Buddies, tá? Então vamo lá. Se eu ativar meio baixo, me desculpe, mas é que eu to gravando de madrugada e meu irmão fica muito puta quando eu aquagano, tá? E aí, então tipo, eu vou gravar atual. E aí, meu caralho, você vai sair. Cadê, caralho? Caralho, você tá viva ainda, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E aí, tá, foi. Hum, vamo pegar aqui os meus santos. E aí, caralho, aqui tá, tá, tá aí. Se você ainda não viu o último episódio do Brutal, então eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, galera? Ou então numa anotação aqui que vai tá aparecendo agora aqui. É só cliquem aí no rosto do Marinho, tá? Que você vai passando redirecionados para o... Para a... Para o... Para o... Para o... Para o rosto do Marinho... Que não é muito difícil, não. Até nao o que tem mais... Que a gente não viu essa, né? Eu vou fazer a dificição, hein, mano. Eu sei que eu tô ligado. Eita, puta. Tá aqui, puta. Eu faço medo. Sacas. Eu acho que eu peguei dois anos de charmo, tá? Que merda. Eu espero que vamos pegar depois. Não, pera aí. Cara, mano, eu acho que é aquilo dele aqui. Que duvendo! Eu vou pegar. Que duvendo. Que duvendo já? Aqui não joga. Beleza. Ah, eu falei que ele tinha um monte de coisa, né? Cadê o que ele tem a gente tomando? Tira aqui. Beleza? Acho que ele tem um pinto aqui. Não. Eita, pera, nossa. Espeça o que ele ganha aqui. Beleza. Beleza. Joga um pedaço. Eita, galera. Vem aqui. Se eu pular aqui, eu vou no segundo dia. Ah, eu meio que liga a minha menina. Mas eu tenho um pedaço. Depois eu vou ali. Xablau, cara. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Xablau. Vamo lá. Ahn. Ok, saímo aqui. Não tem mais nada que fazer aqui. Olha, a gente já vai sair lá embaixo. Lá assim, se eu não sei lá. Mas... Vamo, vamo direto ali. Não. Vamo aqui primeiro. Não. Não sei se eu não sei. Não. Não sei se eu não sei se eu não sei. Não sei se eu não sei se eu não sei. Não sei se eu não sei se eu não sei. Beleza. Então, nesse tempo que eu não sei. É. Só fica prova que... Tem um momento pra... Beleza. Não sei, geralmente, não sei lá. Tá relógico. O que é isso? Eita, peraí. Eita, caralho. Eita, caralho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, peraí. Peraí que tá fora aqui. Já perdi toda a minha arma. Isso vai cair. Eita, caralho. Ah, tem que dar só pra não dar um xing errado aqui. Haha, brossar assim. Caralho, brossos. Eu não sabia que dá pra usar os bichos assassinos. Eita, caralho. Pô, não tô, não tô mesmo. Masa. Habla habla. Bem, beleza. Nosinho. Mano ruim aah, beleza. De solving. Habla habla. Isso é tão cedo. E aí Esses são todos os cabelos, que são todos os cabelos. O que é isso? O que é isso? Que é um macho que pensa nisso cara Puta que pariu que merda Falceu Saco isso Vamo lá Opa Baleu O que é isso? Ai que delícia Apeço Acho que eu vou fazer o Rambo aqui ainda pra vocês, né? Rambo, aqui é Rambo. Rambo, caralho. Duol. Foda-se a Rambo, caralho. É. Aqui tem... Aqui, ó. Aqui é o Rambo. Aqui é o Superbite, né? Aqui é o Superbite. Aqui é o Superbite. Que delícia, caralho! Ai, que delícia. É o Superbite. Deve ser o Superbite. Ah, o que é o Superbite? O que é o Superbite? O que é o Superbite? E aí Tempo o tempo, o tempo, o tempo... Tempo o tempo, o tempo, o tempo, o tempo... E a gente consegue... Pera aí, vamos ver... Beleza... Tá dando no final... Puta, ainda bem que essa fase é rápida, cara. Tem que piti-la de novo, velho. 3... 3... 3... 3... 2... 3... 2... 3... 3... 1... 2... Eu acho que ele vai ser atriz Mas eu... Sem... Puta que pariu Caralho, só não sei... Tem essa demência, só Eu faço um pedido de novo Eu acho que ele vai ser atriz Não sei, olha essa demência Olha essa demência Não consigo passar de boa fase ele aqui. Chega ele ainda não consegue passar. Deixa eu pegar logo o GG. O que é esse que eu tinha? É o bloco, caralho! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?